E ainda tem mais, teve por exemplo o Grêmio e Palmeiras ontem na arena com frio, gelo no termômetro e também no placar. Golaço! Bom, ainda hoje no Globo Esporte tem uma entrevista exclusiva com Jardel. E domingo tem o último desafio da nossa seleção antes da Copa do Mundo. Amistoso contra a Áustria, ao vivo na RBS TV 11 da manhã. Agora a Marina Isidro tem as no... Baita jogador! No próximo bloco, atenção colorados, tem dinheiro entrando nos cofres do Inter. A gente conta de onde vem essa grana a seguir. E também, depois de quase três anos, Jardel fala pela primeira vez sobre... Valeu demais! Bom gente, depois de quase três anos, o ex-jogador do Grêmio e ex-deputado estadual Mário Jardel quebrou o silêncio. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Leonardo Miller, ele falou sobre a denúncia de ter desviado dinheiro da Assembleia Legislativa. Amanhã, no terceiro episódio da série, você vai ver como o Tite ganhou o Brasil. E amanhã, quem vai estar aqui com vocês é a Kelly Costa. Eu vou estar fora já porque a Rússia me espera. Junto com uma equipe de 20 profissionais do Grupo RBS, nós vamos fazer uma cobertura da Copa do Mundo com o olhar do Rio Grande do Sul. Especialmente para vocês. Na semana que vem, a gente já conversa ao vivo lá de Moscou, nos nossos telejornais. Fechado? Uma boa tarde para vocês e até lá ou em russo, uvidinzia. Boa tarde. Até a Rússia. E aí